E aí galera do canal Detona, tudo jóia? O que que fala com vocês é o Carlos Alberto Vamos lá galera, Master Liga, sequência monstruosa aqui ó, Corinthians em casa e Cruzeiro fora Vocês podem ver lá embaixo, rodada dia 22, dia 25, então cara, vamos tentar virar o jogo aí nessa partida Pode ver as manchetes, o Vasco da Gama não consegue vencer, a coisa tá feia, pedindo, comprando meus jogadores Só porque tá crise, mas não, vamos tentar vencer, ok? Então vamos lá, vamos pro jogo, vamos tentar vencer o Corinthians E vencer o Cruzeiro e dar a volta por cima e subir na tabela, vamos pro jogo Vamos lá, vamos lá, vamos com calma, vamos tocar a bola É aquilo que eu falei, cara, se eu não tocar, ó lá, eu já corto aqui ó, pum, sobrou, chuta Tá lá caralho, boa, boa caramba, no primeiro lance do jogo, bom demais, cara Vamos lá, vamos lá, agora é aquela, administrar, tocar a bola Bem Gilberto, receber Agora o chuto, tá lá mais um, caramba Boa, assim, assim, vamos jogar assim agora na manhinha, sem pressa, sem se acobar 2x0, vamos tentar não perder esse resultado igual aconteceu contra o Santos Vamos lá, vamos lá, sem pressa, aqui ó, tô marcando, putz, não cheguei Boa, goleirão, calma, toca a bola aqui Nossa, pega ali, Cássio, pega ali, Cássio, jogadaça, jogadaça, é esse time que eu quero ver, caramba, vai jogando assim, nossa, envolveu todas as águas, velho, tá louco Jogadaça, jogadaça Eita, nós Opa, ó, time atento e outra história Corre, fi, com as pernas amarradas Ah, mano, boa, goleiro Caralho, vai começar a pilar Isso aí, goleirão, vibra mesmo, defesa Tirou de lá novamente, opa, caramba, ficou bravo, Fagner Ah, não acredito, não vamos entregar agora, paçoca, né, time Putz Ah, velho Cadê eu tocar com calma? Cadê? Wagner Love, velho Calma, calma, não dá o bote, ó Putz, velho, não acredito, não Sai daqui, Wagner Love, ó, cortaram o cabelo do Wagner Love, agora sim Depois da atualização, mudou, galera Olha, o cabelo azul até hoje Até ontem Até hoje é foda Mas que é isso? Nossa, que sorte Então tá lá em cima, óbvio Vai tocar aqui embaixo Não, vai, goleiro, vai, goleiro Chega, 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 chega Ah, diminuíram mais, velho Tá louco, mano Que roubo Olha a diferença de velocidade do zagueiro Putz, eu vacilei demais Nossa, muito cabaço agora Muito cabaço Corinthians, na boa Acabou Ó o goleirão lá pedindo, ó Ó Vou tocar aqui Até acabar, quatro minutos? Toca ali, toca ali Sai daqui Vamos lá, toca a bola Pronto Vitória Caraca, ganhei até o troféu, galera Primeira consagração na Master League Bom demais Vamos pro próximo jogo Tentar ganhar do Cruzeiro agora E virar esse jogo aí Virar o Amaré Vamos lá Com a vitória Pra onde a gente foi Subimos, ó Nossa, a gente era o último, cara O último Quatro pontos agora Vamos tentar vencer do Cruzeiro Na mesma estratégia Vamos lá, vamos lá Vamos rápido Que eu tô empolgado Cruzeiro fora de casa Pedreira, hein, cara Pedreira Mas não é impossível Vamos lá, vamos lá Vamos pro partido Vamos lá, galera Começa o jogo Cruzeiro E Vasco da Gama Ó, o Cruzeiro já tá milhão Ó Pra ver a diferença Na pegada dos caras Vamos marcar a recuada Aqui, ó Ó, os caras tão inteligentes Boa Primeiro chute a gol Valeu, valeu Putz Ah, meu E o primeiro tempo se foi Poucas oportunidades, galera Olha, o Cruzeiro toca Putz Passou igual um trem Nossa Putz Não Ah Não acredito Que zagueiro burro Que vacilo da zaga, velho Tá louco Olha Tomou a bola Tomou Tocou Olha Nossa Que imbecil, cara Eu também fui burro Em vez de isolar a bola Tocou na frente Cara Tipo Tipo Bolt E uma tartaruga Agora o jogo ficou Véi Tipo Os caras dos Mano Os carinhas do Cruzeiro Correm pra caralho Agora os meus Tudo lesma Vamos goleiro Vamos goleiro Chega goleiro Boa Caralho Putz Escanteio Que bosta Olha que bonito Que bela troca de passas Que jogada vistosa Mas precisa ir pra frente Pô Buscar o gol O ataque Mas pega o domínio Sai Porra Já era, galera Já era Mas tá bom Ganhamos uma Tá bom A maré melhorou Os caras aqui Deu uma pelada Mas tá valendo Vai fazer mais um Ah, vai acabar Nem vou Me empolgar Ai, caramba Mas é isso aí Valeu Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Dessas duas grandes partidas Se gostaram Deixe o seu like Se inscreva no canal Se não gostou Deixe o seu dislike Valeu Fui Tchau Tchau Tchau